O Motorola One é um aparelho que foi recém-lançado pela Motorola, porém ele é um pouco diferente do que nós conhecemos da marca. Por quê? Porque primeiro que ele não tem o mesmo visual dos aparelhos antigos, ele traz algumas coisas de smartphones mais caros e outras coisas de smartphones mais baratos. Então fica difícil identificar o que é ou qual é o propósito desse aparelho que, podemos dizer, como diz o título do vídeo, ele está um pouco sem identidade. Mas como assim? Vamos tentar aqui entender juntos nesse rápido review aqui do Motorola One. Então nota aqui que nós temos um aparelho que foge totalmente do visual que normalmente nós vemos nos aparelhos da Motorola. Primeiro que ele vem com uma tela com notch, é o primeiro da Motorola. E nota que é um notch bem grande aqui, acho que nem tinha necessidade disso, porque ele tem apenas uma câmera, um flash, os sensores. Ele tem praticamente aqui um notch, o tamanho do iPhone X, que abriga outras coisas a mais do que ele. Então não tinha necessidade. E aqui na parte de trás nós temos o visual com duas câmeras na vertical, assim como nós vemos na maioria dos aparelhos hoje. Apenas para vocês terem uma ideia de diferença de design, esse aqui é o padrão de design da Motorola, que é o Moto Z3. Nós vemos que a tela é diferente, é mais arredondada aqui na parte de cima. A característica das câmeras da Motorola, a câmera redonda, agora não é mais assim. Então podemos dizer que ele não tem identidade como um aparelho Motorola, e sim como um aparelho de outras marcas. E na realidade não é nada de diferente do que nós vemos por aí. A construção dele também eu não gostei muito, porque ele é de plástico aqui, embora emite muito bem aqui o metal. Ele é de plástico aqui nas laterais. E aqui na parte de trás é vidro. Poderia ser pelo menos de metal aqui na lateral, mas infelizmente não é. Vale lembrar também que ele é duas versões aqui. Ele tem na versão branca e na versão preta. A versão branca, ela é um pouquinho mais premium, dá um visual um pouquinho mais premium que a preta. Eu particularmente achei mais bonita a versão branca. Mas a frente dos dois são pretas, então só muda aqui mesmo na traseira, entre o preto e o branco. E além disso, a tela dele é uma tela de IPS. Ela tem aqui 5.9 polegadas, com a proporção 18x9. Porém vem o primeiro grande ponto fraco dela, que é uma tela com apenas uma resolução HD. Isso mesmo, uma tela com resolução HD pisou na bola a Motorola. E não é só isso. Além da resolução ser bem baixa, ela tem um problema sério com o brilho. E ela reflete muito o ambiente. Notem aqui, vou poder tentar aqui só abrir a janela para vocês terem uma ideia. Que mesmo aqui o ambiente não está tão iluminado assim, ela reflete muito. E quando você coloca esse aparelho do lado de outros, para ver o brilho, ele tem um brilho inferior. Então é muito difícil utilizar esse aparelho com essa tela em ambientes externos, debaixo do sol. Ou mesmo sobre luz de ambientes internos, também é difícil com a luz direta nele, ela reflete muita coisa. Então em termos de tela, eu acho que a Motorola pisou muito na bola. Porque a de convir com um aparelho que custa aí entre R$ 1.300, uma promoção, R$ 1.400. Ter apenas uma tela HD, eu acho aí muito caro. Porque aparelhos do ano passado da própria Motorola, podemos citar aqui o Moto G5S Plus. O Moto G5 Plus já tinha uma tela Full HD. Então não custava nada a Motorola ter colocado aí uma tela Full HD nesse aparelho. Eu sei que lá fora ele custa mais barato que esses aparelhos, né? Mas aqui poderia aí ter colocado uma tela Full HD sem problema algum. Mancada da Motorola. Em termos de hardware, nós temos aqui um processador Snapdragon 625, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Sabemos que é aí um processador, já que tem quase 3 anos aí, um processador datado. Porém, a combinação dele com 4 GB de RAM até que rende o aparelho um bom desempenho. Por exemplo, aqui no AnTuTu ele fez 81 mil pontos. Coisa que outros aparelhos com o ex-pressador ficam na base de 70 e 75. Então, tá aí um bom desempenho. No geral, você tem um smartphone bem rápido. Você não tem aí problemas na execução de aplicativos. A multitarefa dele também funciona muito bem. Vamos por aqui um jogo. Por exemplo, aqui no Pugman Mobile. Obviamente, como é um smartphone intermediário, ele seta aqui o Pugman Mobile na hora dos gráficos em baixo aqui. Mas isso não tem diferença porque ele consegue rodar aí normal o jogo sem problema algum. Claro que ele não tem as mesmas texturas que smartphones mais caros. Por exemplo, aqui você não vai ver todos os reflexos. Normalmente apareceriam em smartphones mais potentes. Mas no geral, eu acho que ele consegue executar e você não vai ter problema de jogar. Isso é um aspecto interessante quando a gente fala a respeito de jogos em smartphones. Vale lembrar que hoje todos os jogos, eles se adaptam ao hardware. Claro que você vai perder um pouco em FPS, etc. Mas isso não vai impedir de você jogar. Então, ele vai jogar aqui, por exemplo, todos esses jogos sem problema algum. A bateria dele é uma bateria de 3.000 mAh e no geral, ela aguenta muito bem. Por exemplo, o nosso teste aí de vídeos de tela, passando vídeos de streaming sem parar, com todas as conexões abertas. Ele fez aí mais ou menos 8 horas de vídeo. O que é uma boa marca para um smartphone intermediário que fica aí nessa média, geralmente entre 8 e 9. Smartphones com processador Snapdragon 625. Então, no geral, eu gostei bastante. Isso no meu uso diário, uso intermediário, ele aguenta aí um dia aí. Por exemplo, o dia que eu tirei ele às 8 horas da manhã da tomada, eu usei mais ou menos, calculando aqui, joguei cerca de 40 minutos, ouvi mais ou menos umas 2, 3 horas de música via Bluetooth, acessei a internet durante o dia todo, WhatsApp, etc. O uso comum do usuário intermediário, ele aguenta aí até o fim do dia sem problema algum. Claro que você começar a jogar demais, ele vai consumir mais a bateria. Você jogar uma hora e meia, duas, isso vai drenar a bateria mais rapidamente. Mas, no geral, ficou aí na média dos smartphones com essas especificações. Na parte de câmera, nós temos aqui um sensor duplo, o primeiro é de 13 megapixels, com abertura de f2.0, e o segundo é apenas de 2 megapixels, com uma abertura aí de f2.4, porém, é apenas para dar aí o efeito profundidade que ele tem, nada mais do que isso. No geral, as fotos ficaram muito boas durante o dia, está dentro aí do patamar, por exemplo, do Moto G5S Plus, do Moto G5 Plus, não foge muito disso durante o dia, e também durante a noite, não vai deixar a desejar desses aparelhos. Ou seja, para um aparelho intermediário, é muito bom. Já o modo desfoque dele, como acontece com a maioria dos smartphones da Motorola, você consegue aí um efeito bom somente se o objeto estiver bem na frente do fundo que você quer recortar. Mas, mesmo assim, na maioria dos casos, ele erra um pouco no recorte, acaba borrando um pouco as bordas, mas aí ainda fica inferior, infelizmente, do que outras marcas a respeito da Motorola. Já a câmera frontal é uma câmera de 8 megapixels, com abertura de f2.0, e tem aí um pixel de 1.12 micron. O legal bacana dela é que ela vem aí com um flash frontal, então isso aí ajuda bastante na hora de tirar uma selfie. Vou mostrar aqui para vocês, anota então, que tem aí um flash frontal, mas a qualidade é mais ou menos bom, não fica muito nítida, principalmente se a iluminação não estiver boa. Além disso, a câmera frontal, ela também conta com o modo portrait, o modo de desfoque, onde você regula a quantidade de desfoque. Vamos tentar fazer uma foto aqui, ó. Vamos ver aqui como é que ficou o desfoque, ó. Nota que ficou até que satisfatório, mas se você puxar aqui nos cantos, notem que ele se perde um pouco aqui, ó, na orelha, etc. Então, o problema é mais de software, né, que os aparelhos da Motorola, eles têm. Agora, talvez, uma de suas principais características, que é a questão do software. Como o nome sugere, esse carinha aqui vem rodando o Android One, vou mostrar aqui para vocês, ó. E ele roda aqui o Android 8.1 já. O que significa o Android One? O Android One são aparelhos que recebem atualizações mais rápidas, diretamente do Google. Então, é uma grande vantagem frente a outros aparelhos. Segundo a Motorola, ele, ela garante, né, a Motorola, pelo menos duas aí atualizações, sendo que outros aparelhos da linha Motorola, né, a linha intermediária, é garantido somente uma atualização. Porém, aquela coisa que eu sempre falo aqui nos reviews de Motorola, porém, aquela coisa que eu sempre falo de aparelhos rodando o Android One, você não tem aqui quase nenhuma customizações. Então, você não tem um bom gerenciamento de bateria, você não tem comandos de gestos, etc. Mas, no caso aqui, a Motorola, ela fez uma coisa bacana, que ela colocou aqui os Moto Voice e os Moto Actions, o Moto Display, ou seja, você tem aqui, sim, gestos que não são do Android puro, né, são gestos próprios da Motorola. Por exemplo, aqui são somente dois, na realidade, né, que é o para ligar o flash, né, apenas chacoalhando desse modo, ou chacoalhando assim, você liga aqui a câmera. Então, são os dois gestos, né, que a Motorola colocou nesse aparelho. E você tem ainda mais o que aqui? Você tem ainda o Moto Display, que mostra as notificações quando você está aí com a tela desligada. e isso, então, é uma das funções que ele tem. Mas, de resto, você não tem absolutamente nenhum tipo de customização. Há quem gosta desse Android, que é quase um Android stock, e há quem não goste aí essa divisão aí de águas. Mas, em termos de sistema, é um sistema muito fluido, muito rápido, a interface é muito rápida, você tem aqui transições muito rápidas, e isso eu considero aí um ponto positivo. Então, é isso aí, galera. Esse foi o nosso review do Motorola One. Eu não vou dizer que é um aparelho ruim, pelo contrário, ele é um aparelho bom. Mas o problema é a faixa de preço que a Motorola colocou ele. Entre aí R$ 1.350, R$ 1.500, depende da promoção, é um aparelho caro pelas configurações que ele oferece. Nessa faixa de preço, você tem a própria Motorola, que oferece muito mais, como, por exemplo, o Moto G6 Plus. E se você analisar bem, até o Moto G5 S Plus do ano passado, tem o mesmo hardware dele, um pouquinho menos de memória RAM e armazenamento, mas tem uma bateria aí com melhor desempenho, e tem também uma câmera, talvez equivalente, porém tem um acabamento de metal. Então, talvez ele está bem mais barato, você vai levar praticamente a mesma coisa. Então, cobrar esse preço apenas por rodar o Android One, eu não acho isso aí muito bacana, pelo contrário, eu acho que o Android One proposta de ter aparelhos mais baratos, que é rodar o sistema estoque em aparelhos mais baratos. Mas, como estamos no Brasil, sabemos que as coisas são distorcidas normalmente aqui. Mas, se você está interessado nesse aparelho, ele é sim um bom aparelho, mas espera um pouco, deixa o preço baixar um pouco, lá para as casas do R$ 1.000 a R$ 1.100, daí sim vai ser uma excelente opção de compra. Beleza? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aqui embaixo, dê aquele like, isso ajuda pra caramba aí o nosso canal e o nosso site. E se for a sua primeira vez, clique no botão vermelho, se inscreva e ative o sininho, porque sempre que tivermos novos vídeos, e acontece quase todos os dias, você receberá uma notificação ou no seu e-mail, ou diretamente no seu celular. Beleza? Então, é isso aí, até o próximo vídeo. Fui!